Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É pessoal, o mês de junho chegou e com o mês de junho vem também as comemorações de São João e Festa Junina por todo o Brasil. E sabemos que no Nordeste Brasileiro as festas de São João são as mais populares do Brasil. E, obviamente, muitas pessoas que saem das capitais brasileiras vão até estas cidades do Nordeste. E como as empresas estão se preparando para este mês de junho. Um mês que, sem dúvida nenhuma, terá um grande movimento para o Nordeste do Brasil. Vamos falar um pouco disso, mas antes, aquele recado básico. Se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, bora lá! Bora comentar sobre o São João! O mês de junho, sem dúvida nenhuma, é muito importante para as empresas de ônibus que fazem linhas principalmente para o Nordeste. Pois, como já dissemos, é no Nordeste que estão concentradas as festas mais populares do Brasil envolvendo o São João. Então, empresas como a Gontijo, por exemplo, ou até mesmo a Guanabara, com certeza, irão reforçar a sua frota para atender esta enorme demanda que está por vir. As maiores festas juninas do Brasil estão concentradas nas cidades de Salvador, na Festa Junina de Salvador, na Bahia. A Festa de São João, na cidade de Aracaju, no Sergipe. E também a Festa na Cidade Junina, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. São festas de São João que, sem dúvida nenhuma, chamam a atenção de todo o Brasil. Mas, é claro, não podemos nos esquecer da maior delas, do maior São João do Brasil. O São João de Caruaru e de Campina Grande, que são as maiores festas juninas do Brasil. O São João de Caruaru, por exemplo, que já começou, está rolando desde o dia 19 de abril e vai até o final deste mês de junho e conta com mais de 65 atrações. O São João de Caruaru também é gigantesco e iniciou as suas atrações no último dia 29 de maio, que seguirá até o dia 30 de junho. A Nova Itapemirim já se antecipou a este grande movimento que irá ter neste mês de junho. Inclusive, adesivou vários dos seus veículos com as duas festas de São João mais famosas do Brasil. A empresa, que tem linhas para as duas cidades, já espera um grande movimento neste mês de junho e está preparada para atender a esta demanda que irá vir. Os clientes vão poder desfrutar de uma viagem até as cidades de Caruaru e Campina Grande com ônibus modernos e novos. Uma frota nova está sendo colocada principalmente nestas linhas do Nordeste. Inclusive, será implantado muito em breve o serviço Leito Cama, também para a linha de Campina Grande. Os passageiros que optarem viajar com a Nova Itapemirim vão poder desfrutar deste confortável serviço até a cidade paraibana. Em breve, mais linhas nordestinas também receberão o moderno veículo com serviço Leito Cama. O nosso vídeo fica por aqui. Se você gostou, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.